A biblioteca Alceu Amoroso Lima abre a exposição Brasileiros em Israel com apoio da Federação Israelita de São Paulo e com fotos, livros e depoimentos que foram cedidos pelo Centro de Memória do Museu Judaico de São Paulo. Essa exposição aborda o Kibbutz Bror Haile em Israel que abriga quase na sua totalidade os brasileiros que fizeram aliar. O Kibbutz Bror Haile foi fundado na década de 40, localizado no sul de Israel, próximo à faixa de Gaza, por judeus egípcios que mais tarde se juntaram com judeus sionistas e socialistas. A partir daí, tornou-se o destino de grande parte dos judeus brasileiros que queriam viver no Estado de Israel. A biblioteca Alceu Amoroso de Lima, em Pinheiros, realiza com o Centro de Memórias do Museu Judaico de São Paulo a exposição Brasileiros em Israel, que conta a história do Kibbutz Bror Haile. Com o apoio da FISESP e do Instituto Samuel Klein, a exposição traz um acervo de fotos, livros e documentos com o objetivo de mostrar a contribuição dos brasileiros nos 70 anos de fundação do Estado de Israel. E a gente achou interessante mostrar a grande interação que houve entre os judeus brasileiros, os não judeus brasileiros e o recém-formado Estado de Israel. Já nos anos 50, vários artistas, músicos, escritores brasileiros estiveram em Israel, escreveram, pintaram, cantaram sobre isso, fizeram projetos lá. E os brasileiros que foram para Israel nessa época foram parte importante da construção do Estado de Israel recém-formado. Então a nossa ideia foi mostrar a contribuição dos brasileiros em Israel. Venham ver e conhecer o que os brasileiros fizeram por esse país que tanto nos engrandece. O trabalho que a gente fez, a gente já tinha uma pesquisa feita há quase um ano. A gente contactou uma pessoa que está em Israel e que também nos ajudou com os livros em hebraico e que nos ajudou com a pesquisa dos músicos, dos shows. Então também era importante ter alguém lá. É uma emoção mesmo. Primeiro, há um lugar que é nosso, de curiosidade, que a gente foi aprendendo muito. E o fato da gente sair um pouco e poder mostrar para crianças das escolas públicas, estar aqui numa biblioteca pública, esse é um grande diferencial, dá uma grande emoção. Ao mesmo tempo, como vai passar em várias bibliotecas, vai chegar aos vários grupos sociais, vamos dizer, Israel, com todas as suas facetas. E também é interessante mostrar que autores brasileiros estiveram em Israel, escreveram livros e manifestaram uma opinião positiva, criativa a respeito de Israel. É prazeroso ver que o trabalho ficou muito bom. Nós estivemos aqui um dia, dois dias atrás, só não havia ninguém. Então olhamos cada um dos estandes. Então ficou muito bem feito, um trabalho muito caprichado. E valeu o esforço, né, para poder compensar o trabalho. Durante a visita à exposição, o público pôde conferir uma amostra que traz uma maneira clara e ilustrativa dos laços que unem Brasil e Israel. É maravilhoso. Eu, inclusive dos cantores brasileiros, eu não sabia que todos esses foram. É, menos o Caetano Veloso que deu uma falseta, não foi? Foi e foi embora. Mas na minha época eu só peguei a guerra dos seis dias e daí em diante eu virei sionista até a minha última célula. É muito comovente, né, porque está falando da história dos brasileiros que foram para Israel e um deles é meu pai, que tem diversos fatos marcantes na vida dele que estão aqui. Que um deles é a ida dele para Israel em 1948, né, que ele esteve lá durante a fundação do Estado. E esse passaporte é muito simbólico, esse passaporte dele que tem aí, porque ele entra com um visto para Palestina. Então, Palestina no mandato britânico. E quando ele sai, um ano depois, já é o Estado de Israel. O kibbutz era uma referência para nós brasileiros que íamos visitar Israel. E para Israel era um must para visitar para o Raí, porque era o kibbutz dos brasileiros. Isso em 63. Depois que, na Guerra dos Seis Dias e toda a formação de Israel crescendo, a gente tinha mais ainda. Alguém ia para Israel, dos jovens fazer chinato, fazer tapuz, qualquer coisa. Era a passagem obrigatória dos brasileiros passarem pelo kibbutz. Maravilha, maravilhosa. Inclusive, eu estou muito feliz porque eu tenho um enteado chamado Fábio Tausinberg, que também esteve em Bró-Raio, fez aliá e também colaborou muito com o Bró-Raio. Eu sou voluntária também do arquivo do Centro de Memória do Museu Judaico de São Paulo. Estou muito feliz em ver essa exposição tão linda. Acho importantíssimo estar aqui na biblioteca, todos esses documentos sobre essa relação Brasil-Israel. E eu fiquei, achei maravilhoso o D. Pedro II ter trazido um pentateuco de 24 metros e 5 livros, escrito em Israel, pintado com um pergaminho maravilhoso. Então, acho isso um bem. É muito gostoso, a gente revive algumas coisas, a história está muito bem contada. E quando eu cheguei, eu tive a ideia de falar sobre os anos 80, que a maior expressão que eu vi é que isso tudo foi um caminho de explosão da música brasileira em Israel, em programas de rádio FM, o Ari Kahnstein gravando com a família Barzilay de Bró-Raio, que foi a única dica que eu dei, que é explorar um pouquinho esse movimento. A exposição ficará de 10 a 30 de março, na Biblioteca Alceu Amoroso de Lima, na rua Henrique Schauman, 777, em Pinheiros.